Depois de três décadas de sucesso na rádio e televisão portuguesa, chega finalmente aos cinemas o primeiro super-herói português, Capitão Balcão. E não se preocupe, eu dou-me comunistas ao pequeno almoço. Pins Comunas! Apoiem-no! Os teus raios comunistas podem converter os fracos de mente, mas quero ver se funcionam em dois portugueses sérios. Chamou, senhor presidente. Não há desemprego, graças a mim, António de Oliveira Salazar. Puto perdiz, abre bem os teus olhinhos em bico. Vamos investigar. Cuidado, puto perdiz, são feministas. Não há nada mais perigoso do que uma mulher que pensa que é um homem. Capitãs de Abril, a de vá! Capitão Falcão Nos cinemas a 23 de Abril Capitão Apoio 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 Obrigado.